Seja muito bem-vindo ao Privilégio. O seu programa semanal sobre mercado de luxo está cheio de atrações que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha no que preparamos para você hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre a decoradora Penha Federic. Vamos mostrar quais são os cuidados necessários que devemos ter com o animal de estimação. Qual é o marco da medicina estética para você? Esse foi o tema da enquete. E tem ainda as notícias Privilégio. Gostou do que preparamos para você? Então continue comigo porque seu Mundo Privilégio está no ar. Ter um animalzinho de estimação em casa é muito divertido. Mas devemos ter uma série de cuidados para que ele tenha uma vida longa e saudável. Além disso, a estética para os pets é outro assunto que chama a atenção. Para saber mais, conversamos com a veterinária Renata Cote e o esteticista animal Bruno Oliveira. Confira! O mundo pet cresce cada dia mais. E para a gente entender um pouco mais sobre esse universo, eu vim conversar com a veterinária Renata e o esteticista de animais Bruno. Renata, explica para a gente um pouquinho desse universo do mundo pet. Então, Gisela, os cães e os gatinhos também estão crescendo cada vez mais a sua popularidade. E eles são novos membros da família. A gente pode assim dizer. E com isso, a medicina veterinária também evoluiu com os meios de diagnósticos. Agora, eles estão vivendo mais também. A alimentação deles também evoluiu. Todos os exames também já estão bem melhores para diagnosticar qualquer tipo de problema com os animais. Agora, Bruno, eu sei que você cuida dos cachorros, dos gatinhos muito bem. Que você dá valor a uma boa pelagem, né? Isso, eu cuido mesmo. Hoje, a estética evoluiu bastante. Não é só chegar e ir aquele banho seco do cachorro. O banho acabou, não. Hoje a gente faz hidratação, hoje tem a cauterização, a gente faz pintura de unha, penteado. Tudo que você faz uma estética, eu faço no seu animal. Como é feito a hidratação no cachorro? Tem todo o procedimento, né? O cachorro passa pelo banho primeiro, passa um produto nele, fica de molho uns 10 a 15 minutos. Aí do banho vai para a secagem. Aí depois eu vou para a mesa, finalizo o pintinho ele todo. É a mesma coisa de eu estar fazendo uma cabeça humana. Agora, eu sei que você foi agora, Renata, na feira de PET em São Paulo. E quais são as novidades? Nossa, muitas, muitas, Gisele. Desde a área de estética, até acessórios, caminhas, óculos de sol para os cães. Diversas rações diferentes para os animais também. Para tanto de fins terapêuticos, como para a beleza da pelagem, dos cães. Agora, hoje em dia também tem vários recursos, né? Até quando o cachorro fica doente, né? Sim, tem muitos. O que a pessoa tem que ter consciência é o seguinte, o animalzinho ele precisa de ir ao veterinário, fazer consultas periódicas, as vacinas, a vermifugação, que isso é de extrema importância. E quando o animal vier ficar doente, não demorar, procure logo um veterinário para melhor tratar o animalzinho. Agora, Bruno, quantas vezes o cachorro pode tomar banho por semana? Tem cliente que traz duas vezes por semana, que é esse cachorro com pelo longo, que é em bola. O cliente não tem tempo de estar penteando em casa, porque cachorro peludo, né, em geral. Precisa estar penteando todos os dias para não ficar nó, para quando chegar no banho tosa, ele não sofrer muito. O certo é uma vez por semana, mas não há problema de trazer duas vezes, entendeu? Aí fica o critério do cliente. Eu sei que tem algumas raças de cachorro que as lágrimas fazem escurecer a pelagem, né? Isso, Gisele. Só lembrando que existem algumas raças que são mais susceptíveis a isso, como os poodles, malteses, alguns cheats. E agora tem um produto chamado Angel Eyes. Ele é fantástico. Ele resolve mesmo problemas, sabe? A gente tem visto como tem melhorado alguns cães com o uso desse produto. Agora, Bruno, pintar a unha de cachorro. A procura é muito grande? Muito grande. Eles adoram. É muito legal. Eu decoro. Mas não é uma coisa fácil de fazer, não, né? Não, não é. Tem um procedimento também. Porque tem cão que tem pelo longo, então eu tenho que estar raspando a patinha, tenho que estar limpando ali na patinha dele em redor tudinho, tenho que estar bem limpinho. Eu tenho que estar passando esmalte. Agora, vacinar cachorro é uma coisa importante, como é vacinar neném, né? Nossa, de extrema importância. Todo proprietário tem que se conscientizar disso. Quando você adquire um animal, é importante vacinar e verme fugar o cãozinho. A primeira dose de vacina é feita com 45 dias e depois terão as suas doses subsequentes, que sempre o veterinário vai te passar o esquema. Bruno, tosar um animal é fácil? Não, não é fácil. Não é pegar só uma tesoura e sair picotando o cachorro. Hoje em dia a gente tem que fazer cursos, tem vários cursos para tosas. São vários tipos de raça, cada uma é uma tosa diferente. Cuidar de um animal não é fácil, requer custos, trabalho, mas a recompensa é grande, né, Renata? Ai, é mesmo, Gisela. Eu sou suspeita de estar falando, porque eu sempre falo para os meus clientes. Eles vão te gerar um gasto? Vão, mas o seu coração vai ficar mais cheio. É super recompensatório. Nossa, é uma delícia. Ter um cãozinho é tudo de bom. No próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre a história da decoradora Penha Federique. Não saia daí, eu volto já. Hoje em dia tem muitas empresas oferecendo serviço de imóveis planejados, mas eu quero falar para vocês sobre a Ponzan, uma marca inovadora que tem tudo o que você precisa para criar um ambiente único na sua casa. Com 53 anos de história e reconhecida pelo alto padrão de seus móveis planejados, a Ponzan oferece a oportunidade de aliar tudo o que você busca num só lugar. Um ambiente confortável, inteligente, bonito e, acima de tudo, com móveis de qualidade. Só mesmo a Ponzan para transformar as suas ideias em qualidade de vida. Música 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 Legenda Adriana Zanotto